Fala tropa, Madeira Vlogs começando mais um vídeo, não esquece de se inscrever e deixar aquele like A notícia de hoje serve para alertar especialmente os donos de Jeep Renegade com fabricação até 2016 Muitos proprietários tem enfrentado problemas decorrentes de falhas no trocador de calor Peça responsável por resfriar o óleo do câmbio E neste vídeo vamos colocar alguns depoimentos que clientes deram à revista 4 rodas E juntamente com essas pessoas resolvendo esses problemas junto à montadora, já fica a dica Se você é um proprietário de um Renegade e está percebendo falhas semelhantes a citadas neste vídeo Não perca tempo e dirija-se até uma concessionária para relatar o caso Alguns proprietários conseguiram o reparo da peça responsável por resfriar o óleo do câmbio Ainda em garantia, como relata o empresário Luiz Felipe de São Paulo Dono de um Renegade Longitude Flex 2015 ao site 4 rodas Em depoimento Luiz disse que Na concessionária me apresentaram um orçamento de 19 mil reais Mas por fim o carro foi consertado ainda em garantia O funcionário que atendeu o empresário disse já conhecer o problema Mas além do valor alto para o conserto, é comum as concessionárias pedirem longos períodos para analisar a falha Como conta o bancário Jackson Silva de João Pessoa, dono de um Renegade Sport automático 2015 Os dois motoristas descobriram o problema enquanto dirigiam Estavam a 100 km por hora quando o painel alertou temperatura alta No caso de Souza, quando o aviso foi dado, o líquido de arrefecimento já estava jorrando para fora do vaso de expansão O problema também é conhecido entre os reparadores independentes Como revela César Sanches, proprietário da Automatik Uma oficina especializada em caixas automáticas, automatizadas e CVT na região de São Paulo César disse que já atendeu mais de 10 casos de caixas com problemas de infiltração de água no fluido da transmissão Esta falha ocorre devido ao defeito no resfriador Que, por uma imperfeição de fabricação, depois de algum tempo, permite a passagem de água do sistema de arrefecimento para dentro da transmissão Causando destruição da peça Consultada, a FCA diz que, dos 8 casos relatados, identificou apenas 7 junto à rede JIP Tendo verificado que, além de se encontrarem fora do período de garantia Apresentavam elevada quilometragem e o não cumprimento do plano de manutenções programadas Os casos atendidos apresentaram o inconveniente no trocador de calor e câmbio E a causa pode estar relacionada à não realização do plano de revisões programadas E, principalmente, a ausência de manutenção do líquido de arrefecimento do sistema Conforme o manual de uso e manutenção do veículo Afirma a empresa O não cumprimento do plano de manutenção programada do veículo Bem como a utilização de produtos não autorizados Ou em quantia insuficiente Podem causar a oxidação do trocador de calor de transmissão Com consequentes danos ao sistema Finaliza a FCA A reclamação dos clientes da montadora foi de que Após a revisão dos 50 mil O motor ficou fraco As marchas falhavam E o carro apresentou cheiro de óleo queimado Um dos clientes disse que Nas duas revendas que levou seu carro Encontrou mais cinco casos de problemas com o trocador de calor E a Jeep consertou Ainda em garantia Há relatos de outros clientes Que estão com o carro parado há mais de um ano na concessionária Aguardando uma resposta da montadora Rafael de Almeida Consultor de São José do Rio Preto, São Paulo Dono de um Jeep Reneguei de 2015 Diz que deixou seu carro na concessionária em dezembro de 2018 Por causa desse tipo de problema E o carro ainda está até hoje Sem conseguir a cobertura da garantia Então é isso pessoal Deixem um comentário sobre o que vocês acham Sobre esse problema Que a Jeep está enfrentando até os modelos do ano de 2016 Se vocês acham justo Em caso que eles não resolvam esse tipo de problema Fazer uma ação conjunta na justiça Não sei Acho super válido que os proprietários Que estejam passando por esse tipo de situação Unam forças Para conseguir resolver esse tipo de problema Principalmente se não causado pelo cliente Deixe o que você acha aí nos comentários E até amanhã